Oficial Ficou 21 Ficou 21 do mesmo jeito Cadê o Demir? Oi Demir Cadê o Demir? Vem cá Demir Oi Demir, vem pela porta Vai, eu vou na frente que é chato Cadê? Você não vai mesmo? Não vai Eu não vou, mas começa Cadê? Tá todo mundo aí? Tem parceiro pra caramba Aê, pá Aê, tu vem É o patrocínio Avenida 42 patrocínio Você deu lá, Theo? O bagageiro Ô Anaya, legal Você já vai Viu Anaya?